E a Prefeitura da capital tem um novo prazo para abrir vagas para a rede de ensino fundamental do norte da ilha. Oswaldo Sagaz vai trazer informações para a gente. Tinha um perrengue em relação a isso, cerca de 100 crianças na fila, né, Sagaz? Isso, Polito, e esse número pode ser ainda maior. Esse prazo é de 15 dias para que o estado e município garantam a matrícula de estudantes que são crianças e adolescentes do ensino fundamental do norte da ilha aqui em Florianópolis. Caso que está sendo acompanhado pela Defensoria Pública, a Promotoria de Justiça aqui da capital relatou que apenas nos seis primeiros meses deste ano, 500 atendimentos já foram feitos de pais que estão buscando por uma vaga em escolas públicas lá do norte da ilha e que até agora não conseguiram. Só o Conselho Tutelar lá do norte da ilha relatou que são mais de 100 estudantes nessa lista de espera. O que diz, então, o governo do estado e a Prefeitura? O estado disse que desde 2019 abriu cerca de 1.500 novas vagas para estudantes só no norte de Florianópolis. Há outras ações em andamento, como a construção de mais salas na escola básica do Muken, que terá capacidade ampliada em mais 500 vagas. Além disso, garantiu a construção de uma nova escola no norte da ilha com capacidade de atender mais de 2 mil estudantes. Mas não deu prazo para a abertura dessas novas vagas. Já o município, a Secretaria de Educação aqui de Floripa, disse que ainda não foi intimada sobre essa decisão e que respeita qualquer decisão que venha do Poder Judiciário. Mas a nota também não fala sobre quando vai abrir novas vagas. Fala apenas que está buscando alternativas para ofertar essas novas vagas. A Justiça diz ainda que se o estado e o município não garantir vagas na rede pública, precisa comprar vagas, então, na rede privada e garantir esse atendimento aos adolescentes e crianças, já que a educação está prevista aí no Estatuto, é lei e precisa ser garantida.